Sentiu os fases de suspense? Vai ter dramão, dramão e ela foi É, e ele mesmo acha que vai até embora Vai até embora Tá bom E Jair, chega aqui, dona da porra toda E aí, beleza? Foi ele, tipo sorrisão, todo mundo E aí, você quer um drink? Todo mundo Levanta o espírito Tá do espírito pra cima o tempo inteiro Até pra você parecer que vai ficar no barraco E começa com o espírito pra cima Vamo nós Vou começar com ela subindo